A paróquia de São João Bosco em Cajazeiras lançou na última quarta-feira as festividades em homenagem ao santo que dá nome à comunidade cristã. A missa foi celebrada pelo padre Antônio Neto e Janilson Rolim, vigário responsável pela paróquia. Na oportunidade, 149 crianças receberam a primeira Eucaristia, numa linda celebração com cânticos e louvores, com a participação de um grande número de fiéis. Após o achiamento da bandeira, uma multidão acompanhou a festa de São João Bosco, uma quermesse animada pela banda Tora Chinela, impressionando pela grande estrutura montada, e um parque de diversões para comemorar a festa do santo homenageado. Legenda Adriana Zanotto